Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Andrade Silva. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver pelo menos 4 questões aqui do Enseja da matéria de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós vamos resolver do Enseja 2021. Aqui tem o Enseja 2020 pessoal, mas essa prova foi aplicada em 2021. É a prova mais recente do Enseja, tudo bem? Hoje nós vamos resolver essas questões de português. Eu preciso que vocês fiquem até o final do vídeo. Vai ser um vídeo demorado de no mínimo 10 minutos, mas vocês precisam ficar até o final para que assim vocês entendam como Enseja cobra o português nas suas provas. A primeira coisa que nós vamos observar aqui pessoal, já quero te pedir também que deixe seu like, que se não você esquece, se não deixar agora você esquece para deixar depois. Já comente aí também se veio pelo grupo nosso ou se não veio. Se não veio pelo grupo, nós temos um grupo do Enseja 2022, uma turma boa para formar esse ano. Então se quiser entrar para o grupo, o WhatsApp está aí na descrição, o link do grupo está na descrição, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que nós podemos já observar de cara na matéria de linguagens e códigos do Enseja é que tem muitos textos. A maioria das questões vão ser textos grandiosos. Então se você não tem o hábito da leitura ainda, comece a adquirir, comece a ler, comece a acostumar com leitura, que vai ser muito importante e interessante na sua prova, tudo bem? Se você não gostar de ler, bem possível que você vai cansar rápido e vai errar as questões. Então comece a ler para ir bem na prova. Aqui nós temos um textão grande para resolver uma questão apenas. Aqui já tem outro textão grande para resolver outra questão. Então é uma prova de bastante interpretação de texto. Isso é ruim porque o texto é grande. A leitura cansa a pessoa, visto que temos pouco tempo de prova. Mas em parte é bom, porque assim, a maioria das questões aqui do Enseja é de interpretação de texto. Raramente vai vir questões de gramática aqui. Eu observei a prova toda, não achei uma questão assim, digamos que só tinha gramática. A maioria é interpretação de texto, o que é muito bom. Porque o português, a gramática do português é que é difícil. Interpretação de texto, se você tiver uma boa leitura, se você tiver um engajamento bom de leitura de texto, você sai bem nas questões, tudo bem? Então vamos lá resolver a nossa primeira questão aqui depois de analisarmos. Olha, aqui nós temos esse texto que eu vou dar zoom para nós ler ele direitinho aqui, para vocês nos acompanhar aí, tá bom? Vamos dar zoom aqui no PDF e vamos ler juntos. Então vamos lá. Olha, entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos da América coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência telesiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas da seleção masculina. O governador de Nova York, Andrew, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos da América, exigindo uma remuneração igual à de seus colegas equivalentes masculinos, quando subiram em carro aberto para a prova em Nova York. As mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos da América sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Então, pessoal, aqui se trata de um texto em que as mulheres estão cobrando a igualdade de salários. Ou seja, lá nos Estados Unidos, os jogadores de futebol ganham mais do que as mulheres. E aqui nesse futebol, nós já estamos interpretando o texto para vocês. Neste futebol aqui, as mulheres tiveram mais visibilidade, teve mais público, o pessoal gostou mais do futebol feminino do que masculino. Porém, assim mesmo, os homens continuavam ganhando mais do que as mulheres. Então, as mulheres fizeram esse ato aqui, um desfile, e estava nesse desfile, a mulher e a mulher estava, o foco principal do desfile era essa igualdade de salário. Aí aqui a banca, o INSEJA apresenta as perguntas. Olha, o foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? Letra A, o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Não. Em nenhum momento aqui falou que, quer dizer, o público gostou do futebol. Mas o foco do desfile aqui, o foco do desfile era o quê? Era a igualdade de salários entre homens e mulheres no futebol americano, não é mesmo? Então, não é esse interesse aqui do público em se aproximar das jogadoras, não. Então, letra B, interesse político do governador de Nova Iorque sobre o futebol? Não. O governador lá de Nova Iorque, o Andrew, ele deu a sua posição. Ele falou, olha, vamos ver, vamos ser honestos. Se for depender de visibilidade, de gostar da coisa, as mulheres têm que ganhar mais do que os homens. E elas ganham menos. Mas ele não se interessou, o interesse político sobre o futebol, não. Sobre a igualdade de gênero, sim. Não necessariamente sobre o futebol. Letra C, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol? Também não, né, pessoal? A audiência, o foco desse desfile aqui não foi essa audiência, não. Na mídia, não. Sobre a campanha da equipe campeã do futebol, não. O foco do desfile foi essa aqui, ó. Letra D, função do esporte em dar vida. Visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Letra D. Porque aqui, ó, quando fala igualdade de gênero, as mulheres nesse desfile, elas estavam lutando para a igualdade dos salários. Ou seja, para ser tratado como os homens eram no futebol. Lá mesmo, as mulheres tendo mais visibilidade no futebol, o povo gostando mais do futebol feminino do que do masculino, mesmo assim, as mulheres continuavam ganhando menos. Então, elas fizeram esse desfile. E aqui no final, nós podemos ver aqui, ó. Elas sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado em um ato político. Ou seja, transformou uma parada normal, né? Todo ano tinha, elas transformaram isso num desfile por igualdade de gênero. Então, por isso aqui, ó, interpretando bem o texto, nós podemos ver que a função, que o foco do desfile aqui, era essa função do esporte, do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. O objetivo do desfile era esse, ser tratado igualmente com os homens. Vamos ver a questão de número 2 aqui. Questão de número 1 é letra D, o gabarito, tá bom? Vamos ver a questão de número 2. Prestem bastante atenção. Hoje vai dar para nós resolver só duas questões, porque o vídeo já está aqui bastante grande, mas não tem problema. Vamos lá. Doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. As principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada e ao tempo demasiado em frente a telas. Estudo com 900 alunos de 8 a 12 anos de escolas públicas, identificou que 22% tem excesso de peso. As crianças comem mal, não brincam de forma ativa e passam todo o tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui para sedentarismo e alterações no sono, além de diminuir a disposição para atividade física. A violência é outra justificativa constante para a vida sedentária. A insegurança faz com que a família fique em casa, diminuindo a atividade física típica da idade. Então, aqui nós temos várias coisas. Aqui a pergunta... Vamos já direto para a pergunta. A obesidade infantil pode ser considerada um quê? Letra A. Olha, condição relacionada à classe social? Não. Em nenhum momento o texto falou se essas crianças são pobres ou se são ricas, ou se moram no centro ou se moram nos recantos da cidade. Então, não tem nada a ver aqui com classe social. Tudo bem? Essa obesidade infantil. Letra B. Estado decorrente da interferência familiar? Também não. Aqui não falou que a família interfere nessa obesidade infantil. Letra C. Alteração decorrente de fatores individuais? Nós podemos ver que alteração decorrente de fatores individuais? Não. Esses fatores, vocês podem ver que as pesquisas mostraram que é mais de umas crianças que se comportam desse jeito. 900 alunos ali. Então, não é individual esses fatores. É um fator, digamos assim, iguais para todas as crianças daquela idade. Entenderam? Então, não vem a ser individual. Se fosse individual, eles estariam tratando apenas de uma criança aqui na entrevista. E eles entrevistaram 900 crianças e observou essa média, observou esse mesmo resultado em todas essas crianças. Letra D. Então, não é a letra C. Letra D. Problema social com múltiplos determinantes. Olha, é o que se encaixa aqui. A obesidade infantil pode ser considerada o quê? Um problema social. Beleza. Nós sabemos que aqui o texto já iniciou tratando a obesidade como um problema. Olha, doenças associadas à obesidade na infância, como diabetes tipo 2 e colesterol alto, são mais agressivas e trazem mais danos à saúde. Então, é um problema social. Se nós temos crianças doentes, nós vamos ter um gasto maior na saúde, nós vamos ter uns adultos também doentes. Não é mesmo? Se nós temos crianças obesas, nós não vamos ter uns adultos produtivos. Então, isso aqui já é um problema social. Com múltiplos determinantes, sim também. Por quê? Eles trouxeram, além desses problemas, eles trouxeram bastante causas do problema. Olha, as principais causas do problema estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo excessivo de comida industrializada. Aqui, ó. Comem mal, não brincam de forma excessiva. Então, bastante coisa que eles trouxeram. Tempo livre entre computador, TV e celular. Excesso de tela também contribui. A violência também é outra justificativa. Então, eles trouxeram vários múltiplos determinantes para esse problema social, que é a obesidade infantil. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós podemos ver que a letra D também, a obesidade infantil, pode ser considerada um problema social com múltiplos determinantes. Então, pessoal, como o vídeo ficou grande, já temos 12 minutos de vídeo, Eu vou deixar para o próximo vídeo nós continuar com mais questões, tudo bem? Então, não saiam do vídeo sem deixar o like, caso não deixou ainda. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos sem falta. Falou!